Gente, o Manu e o povo, tudo bem com vocês? Eu encerrei o outro vídeo pra começar este, que é a nossa primeira noite na casa nova. Vamos começar agora. A gente tomou banho, vocês viram no último vídeo. Fala, peraí, deixa eu falar primeiro assim, ó. Clica no gostei, se inscreve no canal e roda a vida. Gente, olha. Olha, a gente vai mostrar a casa toda. A cozinha e o banheiro e a sala. E também a varanda e o meu quarto. Tá bom, vamos lá. Você que vai mostrar? Sim, não. Não, você. Eu que vou mostrar? Eu que vou mostrar a cozinha, velho. Tá bom. Apresenta pro pessoal aí a cozinha. Como que é a sua cozinha? Olha, tem várias coisas aqui. Várias coisas. Tá vendo? E isso, ainda tem muita bagunça no caso. Ainda tem a louça do almoço, porque a gente almoçou 3 horas da tarde, como vocês viram no vlog anterior. E eu só almocei e fui no banco, na rua, no shopping, resolver as coisas. Comprei essas coisinhas que eu mostrei no vlog anterior e estava limpando com álcool tudo. Agora eu vou lavar o pratinho da Alice, o kit que eu comprei. Lá na Renner, tá? Quem sempre me pergunta, eu comprei esse daqui na Renner do Recreio Shopping. Vem um conjuntinho. É tipo o conjuntinho da Skip Hop, né? Mas esse daqui é sustentável, tá? Feito de bambu. É uma coisa bem... Good vibes. E essa garrafinha, eu tinha comprado pra ela duas semanas atrás. Ela caiu no chão e quebrou. Aí eu só tinha essa de canudo longo. E ela é BPA free. Tem que olhar sempre isso, tá, gente? Tem que ser livre de BPA, que é parabéns, é um negócio assim que faz mal quando você ingere, né? Então, eu comprei essa de novo. Aí o Bruno falou, caraca, você comprou a mesma garrafa que quebrou à toa de novo. Eu falei, só tinha essa. Eu vou fazer o teste, dar uma segunda chance pra ela. Se quebrar, eu não compro mais. Mas é porque ela é bem boazinha do canudo longo. Eu comprei esses dois potinhos rose gold, olha. Eu tô pensando em botar no cantinho do café e fazer um cantinho do café tema rose gold, né? Aí eu tô tirando agora os plásticos. Vou lavar, tá bom? Vou levar ele pra pia pra lavar e vou começar a organizar o armário da cozinha com isso aqui. Eu comprei esses rosinhas aqui, esses rosê, pros banheiros, pra organizar as coisas nos banheiros. E os cinzas são pro armário da cozinha, porque a cozinha é toda cinza, né? Vou lavar. Você vai lavar? Não, vou ser. Ah, então tá bom. Gente, eu sou uma pessoa extremamente viciada em café. E hoje eu não tomei café. Então, eu estou com muita, muita, muita dor de cabeça. Eu vou começar organizando o paneleiro, aqui, ó. Que é onde vão ficar as panelas. Eu vou tentar, então, botar as panelas agora aqui e as tampas e depois vou mostrando pra vocês. Eu não achei divisória para as gavetas. As gavetas, como vocês podem ver aqui, ó. Ainda não tem as divisórias, então eu não achei. Vou ter que botar dentro de outro tipo de cestinha a princípio. Então, amanhã eu vou na rua procurar. Eu chego da rua e trouxe banana e pizzas. Eu trouxe frango artesanal com catupiry, dessa marca catupiry, maravilhosa. E a outra é essa daqui, que eu tava lavando as caixas, peperoni. Que eu já coloquei no forno, já está assando. Uh, delícia! E já, já vamos comer uma pizza. Claro que no primeiro dia aqui da noite da casa nova tinha que ser pizza. A iluminação dessa cozinha é muito melhor, ó, tá vendo? Ela tem essa luz de trilho e ainda tem mais essa daqui, ó. A outra era bem escura. E ainda tem a luz da varanda se tiver acesa, só que tá apagada. Deixa eu terminar aqui de lavar minhas coisas e organizar. Pra adiantar a vida. Nossa, eu tô comendo aqui em meio à bagunça. Ó. Muito gostosa, mas essa vez ela não é recheada a borda. Mas é gostosa, do mesmo jeito a massa. Essa é peperoni. Você, entregador de pizza, ele tá ali, ó. Tá boa. Boa? E aí, tá gostosa? Já tá esfriando o pratinho novo? Gente, já esvaziei essas duas aqui. Ai, que susto é o Bruto que tá aqui. A gente deixou ele aqui pra ele não ficar pisando, porque ele pisa em cima das coisas ali. Então eu já organizei meio que a cozinha. Organizei definitivamente, mas um pouco, né? É, acho que como a gente tem que fazer compra do mês, nem dá pra organizar direito. Mas botei tudo em cestinhas, assim, bem organizadinho. E aquilo ali não vai ficar ali não, é só por enquanto. Enquanto não chega as coisas novas, né? E a gente não termina de organizar. Aqui em cima eu coloquei só coisas que a gente quase não usa. Esse armário é bem, bem profundo. Não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Tem duas caixas lá atrás de coisas que a gente quase não usa. Forma de bolo, travessas, liquidificador. Aí nesse daqui eu consegui botar as vasilhas de plástico ali. Nesse daqui eu botei airfryer, que tem que ficar de lado assim. E umas jarrinhas de suco. E é isso. Por enquanto as gavetas estão desorganizadas aqui também no paneleiro. Tá por alto, né? Isso aqui é porque eu faço café todo dia. E aqui as panelas estão bem por alto. E eu tentei organizar as tampas no negócio ali. Mas amanhã eu ainda vejo isso com calma. Só de pensar que ainda tem isso aqui tudo. Mas muita coisa é roupa. E roupa de cama. E só vai ter como sair de saco quando tiver o guarda-roupa. Porque de resto a gente ainda precisa dar um jeito. Enquanto isso, o Bruno brinca com a Alice. E eu continuo, né? Ah, tá. Eu já organizei também aqui... Tirei tudo da mala. Ah, já organizei também o banheiro. Né? Botei as coisinhas aqui. Isso aqui é estojo de caneta que eu tenho que levar lá pra fora. Aqui é um negocinho que eu comprei na Lider pra botar meus brincos. Que eu até vou tirar meu brinco agora. E botar aqui essa... Ó, a dona de casa é assim. Sai catando as coisas. O espelho está imundo. Vocês conseguem ver? Tá muito manchado. Porque no dia eu só passei um pano molhado. Aí hoje que eu trouxe o álcool, eu vou limpar amanhã, né? Aí aqui eu vou botar pirainha e brinquinhos. Né? Que eu tirar do dia. Fica bem prático. Eu sei onde tá. É uma prateleirinha que tem aqui, ó. No banheiro. E ainda vou pensar o que eu boto nisso aqui, ó. Aí como esse banheiro aqui, ainda não botaram o box, né? Aí a gente trouxe a cortina do outro banheiro pra botar aqui. E aqui tem os ganchinhos pra toalha. Ah, tá. Os armários, eu organizei... Nossa, esse negócio meu aqui tá muito amarelado, né? Tá velho, tadinho. Eu tenho ele desde que eu morava em São Pedro da aldeia. Tá aqui nessa bandejinha, tá os produtos que eu mais uso de pele. Todos os dias pra lavar o rosto, pra tirar a maquiagem. O creme que ali se repetiu o cabelo quase todo dia. E perfume e hidratante. Então nessa bandejinha são os mais usados, os essenciais. Aí aqui são só coisas de cabelo. São cremes, gel, essas coisas assim. Eu boto alguns papéis higiênicos aqui, mas eu ainda vou botar numa outra cestinha. Ali são coisas de cabelo. Ali é minhas mechas de cabelo. E aqui é aquele negocinho de fazer caixinho. E ali é negócio de esmalte. Aquela caixinha azulita e já fica ali dentro minhas coisinhas de esmalte. Então tá bem organizadinho. E eu organizei o do outro banheiro também. Olha, esse daqui também eu já arrumei. Eu botei aqueles negocinhos da Alice, que tinha lá de organizar no guarda-roupa dela. Aqui, ali embaixo, é chapinha e máquina de cortar cabelo. Aqui dentro vai ser sabonete, pasta, essas coisas assim. É que tem que comprar. E aqui ficaram as três caixinhas dela. Essa daqui é a que a gente mais usa, que é os remédios que ela usa no dia a dia. Bombinha, vitamina, fio dental, lenço. Aí vai ficar aqui na frente. E as outras duas aqui que é menos usa, é mais remédio. E outras cacarequices que eu ainda vou organizar, reorganizar de novo. E ficou pra trás. Ficava dentro do guarda-roupa dela, mas como o guarda-roupa agora vai ser diferente, eu vou deixar aqui, nesses banheirinhos. Vamos ver se vai dar certo essa organização. Ah, e botei coisa de maquiagem minha aqui, que também vai sair daqui a um tempo, em nome de Jesus. Agora é a vez da mamãe assumir aqui a brincadeira, né? Mostra pro pessoal do que a gente tá brincando. Mas ela tá brincando de boneco. E essa vai ser a filha, essa vai ser a mamãe. Oi, filhinha, tudo bem com você? Oi, filhinha. Oi, filhinha. Tudo bem? Oi, filhinha, mãe. Oi, filhinha. Ficou. Enquanto a gente brincava, o Bruno já montou a cama da Alice rapidinho. E já deu até uma outra cara, assim, né? No ambiente, já até melhorou. Ele tirou as sacolas pretas daqui. Aí ficou só os brinquedos e aquelas prateleiras. Eu vou deixar os livrinhos, né? Enquanto não chega o guarda-roupa. Muito provavelmente o guarda-roupa vai ficar aqui, né? Porque a gente mediu pelo tamanho. Ele vai caber só nessa parede aqui. Nessa daqui que a gente tá, não vai caber. Mãe, mostra a maminha. E entre bonecas aqui, eu vou me despedir de vocês. A minha vontade era tomar um banho, deitar. Assiste o Netflix, que hoje estreia a temporada nova de Dark. Mas quem disse? Não tem televisão aqui, porque a internet ainda não veio. Só vamos instalar na semana que vem. Mas só temos o quê? Brincar. É a única coisa que a gente tem pra distrair a criança aqui, entendeu? E o celular, né? O celular já tá acabando. Que tal? Olha aqui, tem alguém batendo ali. Socorro! O papai! Quem é aquele que tá batendo ali? O papai! Ah, eu pensei que era um fantasma. Você tem medo? Não. Você é o quê? Cora! Tchau! Mas eu não sou coisa. Eu tenho medo de leão. Você tem medo de leão, amor? E você? Tem medo de quê? Eu tenho medo de cobra. Meu papai tem medo de cobra, eu tenho medo de rato. E a Alice tem medo de leão, né? É! Cada um tem medo de uma coisa, né? Não tem problema, né? A gente pode sentir medo, né? É! Mas agora tem medo de cobra! Ah, é, amor? É! Por quê? Porque é cada animal que é malvado. Agora é cobra que eu tenho medo. Ah, tá! E o quê que a cobra faz? Mas o leão não é mais bravo, não? Será que é cobra? Todo mundo é bravo. Todo mundo é bravo, é? É! Esse gato é só, né? Ah, ela faz assim, é cobra? Ah, entendi. Eu vou pentear. Vai pentear os pelos das minhas pernas. Tá tão grande assim que você precisa pentear. Aqui, ó, manda beijo pro pessoal. Fala beijo. Boa noite. Boa noite. Então, como eu disse, ainda tem um longo tempo. São já 10 e pouco. 10 e 20. A criança não tá com nem um tiquinho assim disso. Então vamos brincar mais um pouquinho. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de ver os outros vídeos que estão aqui desse lado. Se inscrever aqui no canal e me acompanhar em todas as redes sociais. Fiquem com Deus. Um beijo e até amanhã pra mais um dia duro de organização.